Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Francis, eu sou do canal Verde na Mente, não usem drogas. Por que que eu tô fazendo esse filme aqui à noite? Porque geralmente os nossos filhos nascem de madrugada, né? Então eu quero mostrar aqui pra vocês o nascimento do nosso mais novo filho aí, o Guapuruvu. Guapuruvu que é do Tupi Gaurani, né? Que é canoa que sai da terra. Por quê? É uma árvore que ela cresce 10 metros em 2 anos, é uma velocidade muito grande. Depois que ela cresce, que nem um bambu, aí depois que ela vai engrossar. Então, quando ela tomba, ela por estar oca, ela se racha em duas canoas. Por isso que vem o nome, né? Canoa que sai da terra. Então é uma árvore que tem que se tomar muito cuidado onde você vai plantar. Porque ela acaba com estacionamento, amassa carro, ela mata gente, gado. Então você tem que tomar muito cuidado onde você vai colocar essa árvore aqui. Ela é ótima pra celulose. Então pensa aí, você quer reflorestar uma área degradada, tudo. É um crescimento de velocidade muito grande. Faz pouco tempo que eu plantei essa semente aqui. Então, olha aqui a diferença de tamanho, tá vendo? Como ela incha aqui, tá vendo? Então, ó. Não sei se dá pra ver aí. Ele é conhecido também por paricá, né? Então, aqui ó, pra você reflorestar uma área. Então, ela está sendo estudada pra celulose. É muito boa essa árvore aqui. Dá uma flor amarela. Então, é... Só que ela cai galhos verdes vivos. Cuidado! Aquele abraço fica com Deus, viu? E aí E aí